Quem Cultiva a Semente do Amor Se Apavora, Se Na Vida Encontrar De Sabor Vai Saber Esperar Sua Hora Às Vezes A Felicidade Demora A Chegar Aí É Que A Gente Não Pode Deixar De Sonhar Guerreiro Não Foge Da Luta E Não Pode Correr Ninguém Vai Poder Atrasar Quem Nasceu Pra Vencer Há Dia De Sol Mas O Tempo Pode Fechar A Chuva Só Vem Quando Tem Que Molhar Na Vida É Preciso Aprender Se Cole O Bem Que Plantar É Deus Quem Aponta A Estrela Que Tem Que Brilhar E Ergue Essa Cabeça Mete Um Pé E Vai Na Fé Manda Essa Tristeza Embora Basta Acreditar Basta Acreditar Que Um Novo Dia Vai Raiar Que A Sua Hora Vai Chegar É Dia De Sol Mas O Tempo Pode Fechar A Chuva Só Vem Quando Tem Que Molhar Na Vida É Preciso Aprender Na Vida É Preciso Aprender Se Cole O Bem Que Plantar É Deus Quem Escolhe A Estrela Que Tem Que Brilhar E Ergue Essa Cabeça Mete O Pé E Vai Na Fé Manda Essa Tristeza Embora Basta Acreditar Basta Acreditar Basta Acreditar Que Um Novo Dia Vai Raiar Basta Acreditar Que A Sua Hora Vai Chegar E Ergue Essa Cabeça Mete O Pé E Vai Na Fé Manda Essa Tristeza Embora Basta Acreditar Basta Acreditar Que Um Novo Dia Vai Raiar Que A Sua Hora Vai Chegar